Cidade de Tupã, ela criou um grupo só para fiscalizar festa. O tanto de atrapalho que a gente está dando para todas as nossas cidades. Nós estamos tendo que despender gente e dinheiro para babar de marmanjo, pô. Só que vai doer. Quem achar que não vai dar nada, pois então que se prepare. Já teve dolorosa lavrada, já teve pedido tirado, viu? Em algumas dessas fiscalizações aí, tem gente com multa que passa de não sei quantos mil reais. Vamos ver. A força-tarefa montada para coibir aglomerações é a nova arma da Prefeitura de Tupã no combate à pandemia da Covid-19. Duas equipes formadas por funcionários da Prefeitura, agentes de trânsito, fiscais da Vigilância Sanitária e policiais militares percorrem as ruas da cidade durante a noite e a madrugada, identificando e punindo quem desrespeitar as regras estabelecidas. A gente sempre montou as equipes de fiscalização, só que sempre foi de uma maneira de orientação. Só que, infelizmente, a gente começou a perceber nos últimos tempos que as pessoas, quando a gente chegava e orientava a equipe de vigilância, as pessoas saíam das praças, mas dava meia hora, quarenta minutos, voltava tudo ou ia até para outra praça. Então foi aí que nós realmente vimos a necessidade de ter medidas mais enérgicas. Com 100% dos leitos de UTI e mais de 80% dos leitos clínicos dos hospitais ocupados, A cidade, que foi uma das primeiras da região a implantar o lockdown, enfrenta um novo aumento no número de casos confirmados de Covid-19 e de mortes pela doença, que chegaram a 160 essa semana. Embora mais rígida, segundo o vice-prefeito, a fiscalização segue as normas estabelecidas no Plano São Paulo, como o toque de recolher a partir das 9 horas da noite, não sendo necessária a publicação de nenhuma nova lei ou decreto municipal. A gente está numa praça, veio a movimentação, a gente para, aborda, a polícia pede o CPF e nós multamos o CPF da pessoa. Residência, através do disco de denúncia, ou se nós estivermos passando, estivermos nas proximidades do local que nós estamos passando, a gente toca a campainha, percebe que tem um movimento, a polícia pede a abordagem e a vigilância também autua. Então nós estamos fechando o cerco para que realmente acabe essas aglomerações em nossa cidade. A multa para quem for flagrado em aglomerações ou desrespeitando o toque de recolher em Tupã é de R$ 552,00 no caso das pessoas físicas. Nos primeiros 10 dias de aplicação da medida, 164 pessoas já foram multadas. Os donos de seis estabelecimentos comerciais e de três residências também foram multados por promover em aglomerações nos últimos dias. Neste caso, o valor da multa pode chegar a R$ 20 mil. A medida é polêmica, mas ganhou o apoio de muita gente na cidade. Eu acho uma medida extremamente eficaz do nosso prefeito Caio, embora ela traga algumas consequências jurídicas, que seria essa multa, mas eu acho muito importante porque está coibindo bastante a aglomeração e o pessoal sai, o pessoal parece que não entende, que não adianta. Agora, infelizmente, a gente tem que ficar preso. Se estiver fazendo as coisas erradas, igual indo nessas festas, eu acho que sim, deve multar, porque as pessoas sabem o perigo que está tendo, né? Para facilitar o trabalho das equipes de fiscalização, também foi criado um disque-denúncia. Assim, qualquer pessoa que souber de aglomerações na cidade poderá acionar as equipes de fiscalização.